Olá, pessoal! Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabrícia Amelio e hoje nós vamos aprender a fazer um maxilaço de renda. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo, com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Eu vou utilizar esse material aqui, que é da Ladeira Bijuterias. Essa renda maravilhosa, olha aqui, gente. Essa renda, ela tem... 70 milímetros, olha aqui. Nós vamos precisar de dois pedaços de renda. Eu já deixei um montado aqui, ó. Uma parte do laço montada. Nós vamos montar a outra parte. Então, nós vamos precisar aqui de dois pedaços de renda. Tá caindo tudo aqui. Cada pedaço de renda com... Lembrando, gente, que é um maxilaço, tá? Um metro. Nós vamos precisar de dois metros de renda. Essa renda aqui, ela tem 70 milímetros. Ela é bem larga, então, o laço fica bem grandão. Já deixei aqui uma dobradura pronta. Vou colocar a outra aqui pra gente dobrar junto. Olha. Coloquei minha renda na vertical. Vou fazer isso aqui, ó. Dobrei aqui. Vou até medir aqui pra eu conseguir acompanhar. A outra parte. E vou falar depois as medidas pra vocês. Olha. Dobrei aqui. Vou pegar um biquinho de pato, vou colocar aqui pra segurar. Vou vir aqui, ó. Vou dobrar novamente. Tá igual. Seguro. Olha. Coloco aqui, ó. E dobro. Aí, agora que eu vou ajustar. Tá vendo aqui, ó? Ficou maior um pouquinho. Aí, eu vou descer aqui. E... Pra eu conseguir ajustar e ambos os lados ficarem iguais. Olha aqui, ó. Estão prontos iguais. Agora, nós vamos às medidas. Vou juntar tudo aqui. Não é difícil. Não é difícil, super fácil de dobrar. Essa primeira parte aqui... Ela tem oito centímetros. A segunda parte tem dez e meio, olha. E a terceira parte tem treze. A ponta, olha. Daqui, aqui... Subi aqui, ó. Ficou com dezenove. Tá? E daqui, da pontinha, de uma pontinha até a outra, trinta e dois. Olha lá, ó. São essas as medidas. Aí, agora eu vou alinhavar. Gente, eu tentei fazer tudo junto. Não deu certo. Por isso que eu cortei a renda ao meio. Olha. Assim, desse jeito aqui ficou da forma que eu queria. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aperto bem aqui. Vou finalizar. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Comecei por cima, terminei por cima. Se eu começo por baixo, eu termino por baixo. Por que que eu não cortei? Porque eu quero que isso aqui fique unido. Eu preciso dessa junção aqui. Pra que ela fique firme. Ó. Um lado. E outro. Puxo bem. O meio fica bem fininho. Um. 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 Quatro. Um. 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 A ideia do laço é essa, ó. Assim, gente. Eu quero ele assim, ó. Por isso que eu cortei. E eu queria que essas dobras ficassem dessa forma. Eu tentei fazer dobrando, não deu certo. Foi por isso que eu fiz assim. Então, vamos lá. Vou passar cola aqui no meio. Vou juntar aqui, ó. Agora, eu vou fazer o meio do meu laço. Tô indo pra lá, sabe que a câmera tá aqui. Venho aqui, ó. Aperto. Minha primeira voltinha. Olha aí, que eu vou passar cola aqui pra ficar bem grudadinho. Ainda mais que é renda, cola com facilidade. Pronto. Pronto. Agora, eu faço isso aqui, corto. O meio não tá muito bonito, não. Mas por quê? Porque eu vou colocar aqui agora um acabamento. Empurradinho aqui. Empurradinho aqui. Uma empurradinha aqui. E agora, eu vou usar isso aqui. Essa tira de strass aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui nessa pontinha. Vou colar ela aqui. Vem aqui. Tô segurando lá de cá também, ó. Não soltei. Ó, a pontinha dela ficou aqui dentro do bico, olha. Passei cola aqui, esqueci. Passei cola aqui. Dei a minha primeira volta. Vou tirar cola do meu dedo. Agora, eu vou fazer aqui o outro. Passei cola. Passei cola aqui, ó. Tchau, tchau. Passei cola aqui. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. O acabamento é tudo, hein, gente? Então, tem que ficar perfeito. Tirar aqui a pontinha. Vamos lá. Agora aqui eu vou cortar essa ponta aqui. É mais fácil a gente juntar assim. A gente junta assim. E corta as pontas. Meio assim certinho, né? É porque a gente mede, mede, mede. Depois parece que um laço ficou maior do que o outro. Pra não ficar desfiando. Maxi laço pronto. Uma excelente opção aí pra usar agora é Réveillon. Já vão pensando aí no que vocês vão fazer. Garantindo aí as comprinhas de vocês na ladeira bijuterias. Dá pra usar ele assim também, mas eu acho chiquérrimo ele assim. Esse caimento aqui maravilhoso. Ó, eu gosto dele assim. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.